Música 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 E você eu lago tudo, carreira de todos e cabido Pra ver as coisas, mais, mais, pra mim e tudoanto E vai mais exagerar, jogando seus pés, ouço mesmo exagerar Exagerado, adoro um amor inventado Jogado aos meus céus, com minhas acertadas, exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado aos meus céus, com minhas acertadas, exagerado Jogado aos meus céus, com minhas acertadas, exagerado Eu adoro um desagerado e verdadeiro, Viva Cazusa!